Falar em delícia, tem uma cesta aqui na nossa mesa, na nossa sala hoje, deliciosa, de figo, de goiaba, tudo fresquinho, colhido hoje de manhã, especialmente para o programa mulher.com. Tudo isso para lembrar para você que a festa do figo e a Expo Goiaba estão começando, tem sexta-feira, já tem festa aqui na cidade. Eu estou recebendo a realeza da festa do figo hoje aqui no mulher.com para convidar vocês também para participarem. Deixa eu dar uma boa tarde especial para as meninas, para a Bruna Fernanda, que é a rainha da festa do figo. Bruna, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece, que bom que vocês estão aqui. Estou também com a Isabela de Castro, que é a primeira princesa da festa. Oi, Isabela, boa tarde. Boa tarde, é uma alegria estar aqui hoje. Obrigada. E também a Beatriz de Souza, que é a segunda princesa da festa do figo. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E recebendo de volta aqui também a Andréia Franco, que é coordenadora de atendimento ao público, trabalha para o Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Valinhos e também na promoção da festa do figo, né Andréia? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Ó, dia 13, começa a festa do figo então. Você que é aqui de Valinhos, você que é aqui da região, vale a pena vir prestigiar. São três finais de semana, com muita coisa boa na festa. Aliás, eu vou deixar as meninas falarem aqui. Vale a pena visitar, né meninas? Bruna, conta pra mim. Com toda certeza. A festa do figo, ela é uma tradição aqui na cidade. Ela é muito conhecida aqui pelo interior. E não sei se todos sabem, ela começou tão tímida com o propósito da construção da igreja Matriz de São Sebastião. Então, o Monsenhor Bruno Nardini, já visionário naquela época, pra conseguir angariar fundos pra construção da igreja. E também aproveitando que às vezes os figos, eles se perdiam no trajeto. Foi criada a festa do figo e a princípio a festa era feita como se fosse uma kermesse, próxima à igreja Matriz de São Sebastião. E aí ela foi ganhando forças, foi ganhando prestígio, foi se deslocando pra lugares que atendessem mais o público. E até onde está hoje, que é o Parque de Exposições Monsenhor Bruno Nardini, que é um espaço enorme. E dá pra atender todo esse pessoal aí, pra todas as atrações que a festa oferece. E olha, esse ano tá cheio de atração boa essa festa do figo. Pra você que não é aqui da cidade, o Parque Monsenhor Bruno Nardini, que é carinhosamente chamado de festa do figo, né? O local da festa do figo, o espaço da festa do figo aqui na cidade, ele é enorme. Um espaço muito bacana e tem muita atração boa lá também, né meninas? Isabela, conta pra mim. Ah, sim. Agora vamos ter os inimigos da HP nessa sexta-feira. E a festa vai estar cheia de atrações, não só dos shows, como também o entretenimento em geral, com a culinária, as coisas tradicionais da festa. Também vai valorizar o conhecimento das pessoas, da população, com o agroturismo. Que é super importante pros produtores aqui da cidade também, os produtores de figo, de goiaba. E também de muitas outras frutas e culinária aqui também na região. Porque o pessoal que faz culinária aqui na região, que faz doce, que faz vinho, que faz suco de uva artesanal. Todos lá representados. Tem muita comida típica gostosa lá também, né Bia? Eu já tô íntima, já tô chamada de Bia. Pode chamar sim. Tem, tem muita comida gostosa. Nós vamos ter bastante coisas inovadoras. No espaço do Fundo Social, nós vamos ter receitas novas, como nós viemos mostrar aqui na semana passada. O beijinho de figo, o mousse de figo, o shake de figo, o shake de goiaba. Então, tem bastante novidade, sim. Vocês já experimentaram a novidade desse ano, que é o beijinho de figo? Sim, nós estávamos aqui. Eu e a Bruna viemos aqui assistir o programa. E nós experimentamos, sim. Bom, né? Sim, e o mais gostoso é que a gente teve também a oportunidade de ir até alguns produtores de figo e de goiaba. Na verdade, a festa do figo, ela é todo um trabalho que começa bem antes, né? Então, assim, sob a direção da Fofa, que é a nossa mãezona, a Andréia Fofa. Nós fizemos um trabalho bem intenso, visitando as cidades, desde o baile para a escolha da corte foi dia 4 de novembro. E depois de então, nós não paramos. Para que a festa aconteça, o trabalho começa muito antes e bem intenso. Então, já estamos aí, visitamos na semana passada os produtores de goiaba e de figo. E é muito gostoso estar próximos, porque é o coração da nossa festa. Então, a gente ter esse contato faz toda a diferença. E para eles também, né, Andréia? Ter vocês lá, acho que faz muita diferença para eles também. É, porque em nenhuma edição houve esse contato. Sem produtor não existe festa, né? E também nós fomos até algumas empresas, né? Que são as maiores arrecadadoras de impostos para o nosso município. E assim, a gente foi recebido com tanto amor, porque as pessoas não esperam receber uma corte. Então, assim, essa edição vai marcar a história de Valinhos. Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Por falar em corte, me conta a história de vocês, assim, como é que vocês foram parar na corte da festa do figo? Vocês são aqui da cidade? Como é que foi a eleição? Bem, eu sou... Eu brinco que eu sou pé de figo. Sou valiência raiz. Eu já... Eu posso dizer que sempre foi um sonho fazer parte da festa, fazer parte da corte. Mas especialmente agora, então isso na minha época de 18 anos era um sonho. Ele ficou engavetadinho. E agora eu trouxe de novo, porque eu vi que tinha um propósito muito maior de fazer parte da corte. Antes eu achava que era só vestir o vestido bonito, uma coroa e uma faixa e chegar na festa do figo e receber as pessoas. E acenar pra todo mundo. Exatamente. E é mais que isso, né? Muito mais. A gente representa a nossa cidade nas demais prefeituras. A gente representa a nossa cidade nas empresas. Então, é uma honra mesmo. É um grande presente estar aqui hoje representando Valinhos, né? A nossa querida prefeita, Capitão Lucimara, é uma oportunidade que eu sei que vai ficar pra sempre nas nossas vidas, né? Então, a gente teve aí essa pausa. Acho que cada uma acabou deixando ali o que tá fazendo em casa ou os projetos pra se entregar mesmo de corpo e mente nesse projeto que é da corte da festa do figo. São meses de muito trabalho, né? Vocês trabalham realmente pra divulgar não só a festa, mas principalmente a festa. Mas acho que esse trabalho de divulgar a cidade e os produtores rurais, né, Issa Pela? Ah, sim. E foi tudo tão incrível. Fala um pouquinho mais pertinho pra gente ouvir. Isso. E foi tudo tão incrível. Tudo que a gente vivenciou, desde o baile até as visitas e agora que vai acontecer a festa. O baile foi demais. Mas ver os vestidos que a gente ganhou lá da Ediclare, a maquiagem que foi feita e toda aquela decisão, aquela ansiedade. E agora a gente tá só esperando a festa pra receber todo mundo lá. E tá chegando também. Como é que foi a sua eleição, Beatriz? Me conta. E o coração? Como é que ficou? Ah, o coração tava mil. Eu, sinceramente, não esperava pelo resultado. Queria sim, claro. Fez tudo pra ser uma das princesas ou rainha. E o baile, ele é muito emocionante. Desde antes do baile, quando a gente faz os nossos ensaios. Nós temos ensaios de passarela. Vamos escolher o nosso vestido e tudo mais. Então, tudo é muito emocionante. O próprio dia do baile, nós desfilamos algumas vezes antes da decisão. Então, o coração tava o tempo todo a mil. E na hora que escolhem a gente, que falam o nosso nome, é uma sensação que não tem nem como descrever. É o único mesmo. Que delícia. Tô vendo pelo brilho nos olhos de vocês, assim que vocês estão revivendo, né? É verdade. Aquela noite. Vamos reviver um pouquinho mais. Tem foto pra gente ver. Vamos ver foto do dia da eleição. Olha lá. Aí vocês já estavam eleitas. Sim. Sim, aí nós já estávamos eleitas. Foi no final do baile. Tava tudo tão lindo. Olha os vestidos. Os vestidos. Olha, gente. Cada vestido lindo. Estavam vestidos de gala mesmo. Sim, nossos vestidos eram de deputante. Que legal. E é um momento também de muita confraternização, né? Pro pessoal da cidade. Porque vocês receberam as faixas das rainhas, das princesas dos anos anteriores, né? Então, é um momento também de mostrar essa reunião na cidade, né? Sim, não só no concurso, mas a gente vê que a festa é uma grande retomada. É a retomada de dois anos ali sem festa, mas ele significa muito mais do que a retomada da festa em si. É o fato da gente poder revisitar, reencontrar amigos. Então, a festa, ela representa realmente uma união. A festa é pra família. Você poder levar o seu filho, que está super convidado, inclusive. Muito obrigada. Estaremos lá. Sim, pra passear. Então, foi um momento de muita confraternização. Mas a gente vê que as pessoas precisam desse acolhimento. E a festa é uma grande oportunidade pra que isso aconteça. Como é que vocês são recebidas pela cidade? Porque eu sei que vocês fazem, além das visitas, né? Que vocês fazem, vocês fazem desfiles também pela cidade. Como é que a população acolhe vocês? Olha, a população tem acolhido a gente muito bem mesmo. Às vezes, até enquanto a gente não está vestida como rainha e princesas, as pessoas param a gente pra falar, pra dar parabéns pela nossa conquista. É super legal. A gente está andando na rua, alguém grita. Oi, princesa! É muito legal. É muito legal. E nesse último domingo agora, ontem, a gente teve um desfile, né? Que a gente passou pela cidade toda com os moladeiros. E aí, mais pessoas puderam ver a gente. Que legal. Isso é bem legal. Isso é legal pra realmente unir a cidade, né? Em torno dessa festa. É uma organização grande, mas é um motivo de orgulho pro pessoal aqui de Valinhos também. E é muito tradicional, né, Andréia, a festa aqui. A prefeita capitã, Lucimara, eu sou muito grata a ela por essa oportunidade. Já fiz algumas festas, né? Sou servidora há 33 anos, já fiz várias festas. Mas essa corte, literalmente, ela e o presidente Ricardo do Vale me deram carta branca para movimentar a agenda dessas lindas meninas. Então, eu fiz tudo o que nunca foi feito. Então, elas estão tendo momentos que nenhuma corte vivenciou. Ontem, a gente encontrou até com o pai de uma das meninas que passaram a faixa. E ele falou, poxa, fofa, a minha filha não foi... Justo agora você ficou responsável e minha filha não teve essa oportunidade? Justamente porque quem me conhece sabe. Que eu já vou chegando e já vou fazendo acontecer. Tanto é que a gente percorreu muitas cidades que não aconteciam, né? A RMC todinha, na íntegra, foi cumprida. Então, assim, é só gratidão a Deus, né? E a minha querida prefeita, pela oportunidade, por dar esse projeto na minha mão, ela e o Ricardo do Vale, e falar, olha, tá aqui, concretize, né? Então, a missão dada será honrada com louvor. E o concretizar foi colocar as meninas para trabalharem, né? Muito, muito, porque é o que eu falei, nas outras edições, por isso que ela falou, que para ela era só participar do baile e depois ir no show, né, linda? Porque daí adora, né, ver os famosos, não. Então, primeiro elas têm que trabalhar para depois elas terem direito aos shows. Elas vão colher o que elas plantaram. E isso é muito bom para a gente, porque a gente está tendo até oportunidades de emprego pelas empresas que a gente conhece, são muito grandes as empresas que a gente conhece, Então, a gente está tendo várias oportunidades além, vai muito além de ser corte, né? Que bacana! Isso acaba entrando na nossa vida também. Sim, é um grande networking, né? E assim, a gente só tem carta branca quando a gente mostra que a gente tem capacidade de assumir esse propósito, né? Então, nós temos, realmente, a gente acaba criando elos, porque nesses últimos meses a gente passa muito mais tempo entre a gente do que com a nossa própria família. E com uma mãezona dessa, né? Então, é só gratidão mesmo. Só tem carta branca quem tem capacidade para honrar. E pelo jeito, é um trabalho que vocês gostam muito, estão fazendo com muito amor. Muito amor. E é uma oportunidade de ver também que a festa, assim como é tão importante para as meninas, é importante para a cidade. Então, você que pode prestigiar, vem prestigiar. Tem muito show bacana esse ano, como acho que a Beatriz falou para a gente, ah não, a Isabela falou, inimigos do HP, tem DJ Alok que vai participar, Turma do Pagode, Ana Castela. Ó, tá cheio de show, entra lá no Instagram da Festa do Figo, que tá cheio de show bacana. E além de você curtir os shows, curtir com a família, tem espaço para as crianças lá, tem um monte de barraquinha de comida típica, ainda é uma oportunidade de ajudar. Porque se você pôde acompanhar o mulher.com na semana passada, a gente mostrou que o Fundo Social de Solidariedade, aqui da cidade de Valinhos, que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade, também tem um espacinho reservado lá, inclusive com um beijinho de figo, que é uma receita exclusiva, inédita, que vai ser lançada ali na festa. Então, você que adquire os produtos ali, ajuda o pessoal também do Fundo Social de Solidariedade, na cidade da Andréia. É, perfeito. O Fundo Social, ele tem um espaço, a festa, ela foi terceirizada, e está sendo, assim, a primeira festa, porque eu também sou pé de figo, e eu nunca vi uma estrutura tão linda. Cada detalhe é feito com todo amor e primor, né? O Ricardo, ele tem trabalhado arduamente, né? Nosso querido presidente, nosso vice-presidente também, o Rafael Agostinho, que ontem foi maravilhoso, o desfile de cavaleiro e muladeiro. Foi emocionante você estar em cima do caminhão, e teve um momento até que me trouxe as lágrimas, que foi o momento que eu tive com o senhor, foi em ano que ele perdeu o filho dele pelo Covid, e o filho dele amava esse desfile. Então, foram momentos, assim, únicos que eu vou carregar para a vida, né? Esse trabalho que eu estou desenvolvendo com elas, levando elas em empresas. Tenho certeza que todas, no final da festa, estarão empregadas, porque eu não me darei esforços para isso. Já estou me articulando, mas já falo, ó, espera, porque agora elas não podem assumir nada, que nós temos o compromisso com a festa até dia 29, porque Valinhos e região precisa lá do nosso acolhimento. E aliás, estão precisando mesmo, né? Porque foram dois anos sem festa do Figo, por conta da pandemia de Covid-19, então não tinha como realizar a festa, é um espaço que reúne muita gente, assim como tanta coisa no Brasil ficou parada por conta da pandemia, a festa do Figo ficou também, não tiveram as últimas edições, então esse ano é um ano de retomada também, é um ano de muita alegria para a organização da festa, para quem participa ali, para os produtores, poder retomar a festa do Figo. Acho que para vocês vai ser muito especial também, né? Poder ver essa retomada. Tanto a população de Valinhos indo para a festa, quanto o pessoal que está ali trabalhando também, acho que está trabalhando com alegria triplicada, né? Ah, sim, agora eles já estão todos no preparativo para finalizar a montagem para sexta-feira, e só tem que esperar coisas boas de lá, de toda essa divulgação que teve até agora, e na festa, só tem que esperar. Coisas boas. Isso. Parabéns pela dedicação. Bruna, parabéns pela sua dedicação. Quem assistiu Mulher.com, viu a Bruna aqui no mês de outubro, veio contar sobre um tratamento de câncer de mama, que você está em tratamento, em recuperação, né Bruna? Então parabéns também por essa sua força de vontade, pelo seu empenho em promover a festa, mesmo nesse seu momento de vida, tem que se dedicar também muito fortemente ao tratamento, né? Com certeza, é lugar de mulher onde ela quiser, então eu só extraí o lado bom das coisas, o que eu podia somar, e se eu pude, se eu estou podendo ser contribuição para a Corte da Festa do Figo, eu vou desempenhar dando o meu melhor. Parabéns, viu? Quero que vocês façam um convite agora para quem está assistindo a gente, prestigiarem a Festa do Figo. É, eu vou iniciar em nome da prefeita, a Capitão Lucimara, do Presidente Ricardo do Vale, do Vice-Presidente Rafael Agostinho. Convido todos vocês para estar aqui em Valinhos, no Parque Monsenhor Bruno Nardini, a partir do dia 13 até o dia 29. Importante informar que a festa, ela só vai acontecer aos finais de semana, tá gente? Sexta, sábado e domingo. E as meninas vão falar um pouco dos shows aí, que vai acontecer um show assim, que a gente não está acreditando que vai acontecer, mas ele vai acontecer, não é Bruna. E mais um... Como que eu posso explicar? Porque eu estou tentando assim me segurar, porque é muita emoção. A minha maior missão é cuidar de um ser humano que chama-se Bruna. Ela interrompeu o tratamento dela para fazer essa festa. Então, para mim, é impagável viver esse momento. Todas são especiais, gente. Todas são. Todas são minhas filhas. Mas a Bruna, só eu sei o que ela passou durante esse período. E ela paralisou justamente para acolher o povo de Valinhos. Então, não tem preço. Essa corte vai ficar para a história da cidade, com certeza. E é isso. Não existe festa se nós não tivermos os nossos munícipes e os visitantes, né? Então, nós realmente queremos retribuir todo esse carinho que temos recebido das pessoas daqui da cidade, pelas redes sociais, do pessoal de fora. Então, vocês podem ficar muito seguros de que terão o melhor de nós. Estamos aguardando vocês de braços abertos a partir de sexta-feira, do dia 13 ao dia 29. Temos muitas atrações e crianças podem trazer suas coroas para tirar foto com a realeza também. Ah, que bacana! É verdade. A gente vai ter um espaço que eu também criei para as meninas ficarem ali, porque antes, nas outras edições, as meninas você pouco as via, né? Elas ficavam na casa de madeira ou você não via. Essa edição, não. Falei para elas que elas têm que ficarem ali para todo mundo chegar. A realeza tem que ser vista, não é? Exatamente. E as meninas vão adorar tirar foto com coroa junto com a rainha, com as princesas. Isso mesmo, não é? Quem quiser, traz a coroa. Quem não quiser, a gente vai ter a coroa na hora também, porque a gente já providenciou tudo. Perfeito. Meninas, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês e boa festa. Espero que seja maravilhosa. Muito obrigada. por nós que agradecemos. Obrigada. Em nome da equipe do Mulher.com, agradeço por essa cesta linda aqui também, com frutas fresquíssimas. Obrigada aos produtores também da Cidade de Valinhos, viu? Por esse carinho com Mulher.com. Sejam sempre bem-vindas. Voltem ano que vem. Espero todo mundo de volta aqui. E espero que vocês voltem para me contar se a festa foi um sucesso. Tenho certeza que vai ser. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.